Transcrição e Legendas Pedro Negri Precisamos trabalhar juntos. Espero que o Lanterna Verde apareça. Assim, posso usar o meu anel. É útil resistir, não brilhante? Não brilhante, não brilhante. Como é que é, Cyborg? Essa coisa de teleporte deslizante é segura? Claro, ele te levará até a torre de observação num piscar de olhos. Por quê? Tá com medo, é? Não, mas eu podia simplesmente usar meu anel e voar até a torre. Se você não entrar, vou contar pra todo mundo que o Lanterna Verde amarelou. Bem-vindo ao Lanterna Verde do Setor 2814. Você teve uma boa viagem? Ah, claro. Caçador de Marte. Tranquilo. Mas, ainda prefiro voar. O arquivo que o crocodilo roubou foi um mapa do esgoto. Por que ele roubaria isso? Patrão Bruce, gostaria de comer algo? Obrigado, Alfred. Se você puder trazer até aqui, seria ótimo. Patrão Bruce, há uma mansão enorme no andar de cima onde se pode comer confortavelmente. Aqui embaixo já tá ótimo. Obrigado. Nossa, um OVNI está se aproximando da Terra. Pensando bem, Alfred, comeremos no observatório. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, ah, ah 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 ah. Hum, é uma espaçonave. Sua composição dá a impressão de ela ter vindo de fora do Sistema Solar. Talvez devêssemos falar com o caçador de Marte para examiná-la da torre de observação. Sim, entre em contato com ele pelo comunicador da Liga da Justiça. Ah, certo. Tá. Vamos seguir a minha ideia. Que maravilha. Ei, você mudou de ideia sobre o meu plano? Vamos sair? Mas senhor, e o seu jantar? É seu próprio favorito? Eu até tirei as crostas. Não acho que ele tá bravo pela comida. Padrão Bruce? Mas o que será que deu nele? Não sei, Alfred. Cuidado! Nossa, ele vai destruir toda a batca verta. Não se eu pegarmos, Alfred. Vamos ver se conseguimos chamar a atenção dele. Não vai adiantar ficar parado aqui. Se a gente pudesse se aproximar de alguma forma... Não vai adiantar ficar por favorita. Não vai adiantar ficar por favorita. Não vai adiantar ficar por favoritos. Não vai adiantar ficar por favorita. Quero saber mais saber que o caminho está sendo atirado. Ouviu. Vou adiantar ficar por favorita. Que deus? Não se tirou o chute. Vou passar por esse chute. Come on! 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 Quem é quem ele é! Precisamos detê-lo! Come on! Come on! eless! Ascend take chalet! That ìppex!' You have to go! by him! O que é isso, senhor? Isso não é hora de pescar. Ele também tem armas, Alfred. Isso deve parar o batimóvel. O que é isso? Ele está fugindo, senhor. Ele está fugindo. 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 O que é isso? Uma bate-asa chegando! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?